com vocês aqui hoje, vamos falar um pouquinho aqui sobre o boletinho também e as atuações, é o seguinte ó, arma de fogo aí apreendida em Santa Maria do Suaçuí dois homens aí são presos, oito armas de fogo aí esse fato aconteceu em Santa Efigênia de Minas, rapaz, que isso hein Santa Efigênia de Minas, vamos falar também do aumento de novo meu Deus, o aumento aí do gás de cozinha, o aumento aí de combustíveis mais uma vez aí, não vamos aguentar isso não, a população não vai aguentar não todos os dias só fala em aumento, gente, tem uma história também um pouco inusitada hoje também nós vamos falar gente, de uma mulher, ela convivia com um homem há 12 anos, é isso mesmo não estou mentindo não, 12 anos e o homem tinha identidade falsa, é isso mesmo daqui a pouquinho nós vamos passar essas informações pra vocês daqui a pouquinho continuem mandando as suas mensagens aí, que eu quero ler a sua mensagem, quero a sua participação neste programa de hoje, tá bom? já tem já o boletinho? tem o boletinho? pode subir o boletinho pra gente aí e obrigado pelo carinho e audiência de vocês, continuem mandando as suas mensagens aí, tá bom? esse aí é o boletinho atualizado aí de, da cidade de Coroaci, vamos ver se Coroaci aí diminuiu, se aumentou rapaz, 254 casos aí em Coroaci, qual a próxima cidade aí? esse aí é José Raidão, 130 casos aí na cidade de José Raidão, próxima cidade próxima cidade aí, Santa Maria do Sua Suí, 640 casos aí em Santa Maria do Sua Suí meu Deus, Santa Maria do Sua Suí tem que diminuir, reduzir aí a questão desses números aí, desses casos aí próxima cidade esse aí é Goiânia, né? 1079 casos aí em Goiânia, próxima cidade esse é Peçanha, diminuiu o Peçanha 6, né? ah, hã? ou seja, dois casos confirmados, Peçanha diminuiu bem aí a questão dos casos, com a próxima cidade essa aí é Goiânia do Valadalas, 15.055 Goiânia do Valadalas voltou, voltou novamente aí pra onda, podemos dizer, onda vermelha, faixa vermelha, né? os casos lá estão aumentando muito aí em Goiânia do Valadalas próxima cidade ah, fechou, né? o pessoal fica me pedindo aqui, é a cidade de Cantagala inclusive, a Cris procurou muito hoje, não encontrou, e a cidade de Cantagala, né, Cris? é, Cantagala é... não achamos não não atualiza, né? gente, já vamos de informações já vamos de informações o que aconteceu aí na cidade de Santa Efigênia de Minas conta pra gente aí pode encher na tela, se a matéria estiver no jeito pode encher a tela pra gente aí pode rodar a matéria já tá no jeito já, pode rodar a matéria Olá, boa tarde boa tarde a todos vocês que estão conectados aqui no programa Jornal A Voz de Minas quinta-feira, final de semana chegando, hein, Reginaldo? amanhã já é sexta e depois do final de semana já está aí batendo nas portas é isso aí, uma ótima tarde pra você ótima quinta-feira e aconteceu, Reginaldo, em Santa Efigênia de Minas dois homens foram presos com oito armas de fogo no município a polícia militar recebeu denúncia de homens armados na zona rural da cidade e eles foram presos suspeitos de caça de animais silvestres duas pessoas foram presas com oito armas de fogo na madrugada desta quinta-feira no município de Santa Efigênia de Minas a polícia militar recebeu denúncia de homens armados no córrego da Cruz na zona rural de Santa Efigênia de Minas na casa foram apreendidas três espingardas três garruxas e duas cartucheiras além de seis munições duas facas e potes contendo pólvora chumbo e espoletas os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia civil então aí Reginaldo a população denunciou e a polícia averigou e realmente constatou que haviam armas e as pessoas foram conduzidas juntamente com essas armas que foram apreendidas até a polícia civil a delegacia de polícia civil é isso aí parabenizar a polícia pelo excelente trabalho a IPM que sempre está atenta a polícia a polícia militar a polícia civil fazendo um belíssimo trabalho tirando de circulação armas drogas enfim muito bom ah rapaz vamos agora falar agora da coprove a coprove de Virginópolis tem um pode rodar o vídeo para a gente ter áudio bem aí o dia de campo coprove as palestras serão gravadas na fazenda talismã do cooperado Ariplésio Lacerda e serão apresentadas às 19 horas dos dias 23 24 25 e 26 de fevereiro no grupo de whatsapp da coprove você poderá participar e tirar todas as suas dúvidas diretamente com os palestrantes dia de campo uma parceria da coprove com KWS Vertipar Sudeste Ouro Vino Saúde Animal e Capul Nutrição Animal se você ainda não faz parte do grupo procure a cooperativa para ser adicionado é isso aí a coprove chamando os associados para uma reunião mas parece que a reunião vai ser online manda um abraço para o pessoal da coprove de Virginópolis quando eu chego lá na coprove eu sou muito bem recebido com aquele cafezinho nossa amiga Joana toda a equipe pessoal da coprove da cidade de Virginópolis grande abraço para vocês da coprove essa grande cooperativa de cooperados de Virginópolis e todos vocês todos os nossos enfim todos vocês de Virginópolis grande abraço para vocês já tem mensagem continue mandando as suas mensagens que eu quero ler as suas mensagens e você também que quer anunciar sua empresa conosco quem quer anunciar a sua empresa com a gente que quer anunciar com a gente aqui no jornal Voz de Minas pode mandar para a gente anuncie com a gente já vamos de informações vamos falar de esse aumento novamente de gás de cozinha aumento da gasolina óleo diesel enfim só fala de aumento pode rodar para a gente a matéria meu Deus do céu aguento mais não acho que nós vamos infartar já estou quase infartando nessa questão de aumentos só falo em aumentos preço preço só sobe 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 trem está feio roda para a gente a matéria carimba na tela a partir de ontem entrou em vigor o aumento no preço do óleo diesel da gasolina e do gás de cozinha como anunciado pela Petrobras na última segunda-feira segundo a maior empresa petrolífera do Brasil o aumento é de 8% no preço da gasolina a ser vendido pelas refinarias para as distribuidoras com isso o preço médio do litro do combustível subiu 17 centavos e passará a ser de 2,25 a 2 reais e 25 centavos já o litro do diesel principal combustível de ônibus e caminhões sobe 6,2% ficando 13 centavos mais caro e alcançando em média o valor de 2,24 em Governador Valadares no começo de 2020 o litro da gasolina comum custava em média 4,95 reais na realidade na realidade estou vendo você passando essas informações esse aumento não foi só em Governador Valadares a questão da gasolina enfim toda parte aí o preço era 1 agora esse aumento o preço está exorbitante pode prosseguir com a matéria em Governador Valadares no começo de 2020 o litro da gasolina comum custava em média 4,95 reais em maio já na pandemia o preço caiu bastante e a gasolina podia ser encontrada por 3,85 depois os valores começaram a sofrer alterações vários postos de combustíveis apresentaram variações nos valores do etanol do diesel e da gasolina comum e aditivada assim sendo uma pesquisa foi feita e em alguns postos de Governador Valadares os preços de combustíveis hoje o litro da gasolina comum ele está saindo em média por 4,89 e o litro do óleo diesel está por 3,93 3,93 reais e 93 centavos e nós temos aqui o depoimento de um mecânico por exemplo o mecânico Matheus da Silva de 25 anos que ele explicou que mesmo tendo moto que é um automóvel mais econômico ele precisa usar carro para transportar as motos que consertem sua oficina e que esse reajuste pode acabar complicando as coisas o Matheus falou assim olha eu tenho um carro e uma moto mesmo sabendo que a moto é mais econômica como mecânico eu uso o carro para buscar e entregar motos que eu pego para arrumar e o meu carro tem um consumo de alto combustível e os preços já não estão bons com esse reajuste creio que as coisas ficarão muito difíceis realmente né aí a população sofrendo com mais essa alteração com mais esse aumento dos combustíveis e a gente não aguenta mais né Reginaldo terceiro aumento somente nesse ano de 2021 estamos no mês de fevereiro e já são três aumentos é e quando aumenta ou seja esses produtos são aí a questão da gasolina óleo diesel o gás de cozinha não tem como as demais as demais coisas acompanham ou seja todo esse aumento né dos combustíveis e o que que acontece preste atenção e vai subir ainda mais é você vai subir mais porque inclusive o governo federal aí está talvez articulando aí de pagar aí algumas parcelas para as pessoas a questão do auxílio voltar aí ou seja com auxílio mas não é aquela quantidade que as pessoas receberam antes é um valor um pouco menor quando as pessoas começarem a receber esse valor que esse dinheiro estiver circulando na praça aí volta a aumentar de novo aí vai falar os economistas vão dizer que a economia está boa tem dinheiro circulando no mercado não é o que eu falei desde o começo aí da pandemia quando começou a pagar esse auxílio nada mais gente a economia simplesmente alinchou não tem mais dinheiro no mercado essa é a realidade a economia alinchou tinha dinheiro circulando e os economistas começaram a falar e os preços começaram a subir acompanhando aí os preços foram subindo 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 e nada diminuiu você não vê aqui a gente falar você pode pegar ler em qualquer noticiário noticiário que algo abaixou pelo contrário só aumentou tudo aumentou tudo está aumentando aí né com essa é inclusive o desemprego aí também que está aumentando aumentou e continua aumentando aí mas os preços ninguém segura nós estamos vivendo aí uma verdadeira inflação essa realidade nua e crua é uma grande inflação e todos os dias sobem os preços aí mas ninguém sabe explicar os nossos economistas falam que tem dinheiro o dinheiro está circulando onde que está circulando eu não sei tem aí existem sim ou seja estava existindo uma economia inchada esta é a realidade é vamos falar que agora é também houve prisões também de armas de fogo também em Santa Maria foi em Santa Maria de Sua Soa não foi? é isso mesmo? confere Santa Maria de Sua Soa se estiver no ponto aí pode encher a tela para a gente aí sim em Santa Maria de Sua Soa 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 arma de fogo é apreendida no município de Santa Maria de Sua Soa Soa na manhã desta quinta-feira durante um patrulhamento rotineiro na cidade de Santa Maria de Sua Soa Soa um veículo Fiat Palio e Kendi Placa de São Paulo conduzido por um homem de 49 anos foi abordado pela PM durante conversa com o condutor do veículo o homem relatou que estava de porte de arma de fogo uma pistola um Bell calibre 380 modelo GC MD1 A2 municiada alimentada e carregada com 10 munições tipo ogival todas intactas ao ser questionado sobre a procedência do armamento o homem disse aos policiais que havia comprado a arma de seu amigo no estado de São Paulo e que a arma já se encontra em seu nome porém não estava de posse do documento da referida arma diante dos fatos foi realizada a consulta nos diversos sistemas informatizados todavia nenhuma arma com a numeração correspondente a dele foi encontrada ao verificar a CNH do homem que conduziu o veículo Fiat Palio foi verificado que o documento encontrava-se na situação de bloqueada suspensa motivo pelo qual foi recolhido a arma de fogo relacionada em campo próprio juntamente com o carregador e munições foram apreendidos o veículo Fiat Palio por encontrar-se em situação regular foi entregue a testemunha e diante dos fatos o autor condutor foi conduzido à delegacia de polícia então aí Reginaldo não adianta a pessoa andar pensando que está livre das punições livre no caso aí ele estava andando de forma errada com a arma que não tinha registro não tinha comprovação de nada e aí a polícia militar a polícia trabalhando quando a polícia sempre atenta descobriu esse fato e aí encaminhou o autor para a delegacia de polícia civil é isso aí um belo trabalho da polícia civil juntamente com a polícia militar e tirando mais armas de circulação gente nós vamos ler as mensagens está no jeito de ler as mensagens já já olha para a gente para a gente ler as mensagens as pessoas estão mandando mensagens aqui ah rapaz inclusive estava falando aqui do aumento do gás de cozinha aumento da gasolina tem até uma imagem ali cadê a imagem agora diz que é a solução agora essa aí com o aumento do gás olha lá novo fogão ou seja a nova maneira de a gente fazer os nossos alimentos porque ninguém vai comprar gás mais não é um fogão em forma de é a lenha um fogão é a lenha vai ter que ser infelizmente o trem está feio aumentando todos os dias está complicado está no jeito as mensagens podem ler as mensagens se estiver do jeito pode ler as mensagens para a gente sim muitas mensagens muitas pessoas ligadinhas conosco a Luisa Santos falou boa tarde a todos feliz quinta-feira Divino Romilda está dando boa tarde a todos a Eneida da Amila está ligadinha conosco Anivaldo Anivaldo Reginaldo ela falou boa tarde o povo precisa saber como anda a vacinação aqui em Pessanha Anivaldo inclusive até pedi hoje eu fiz esse levantamento eu pedi hoje ao pessoal da Secretaria de Saúde para passar algumas informações para a gente tá bom Nildimar Passos falou boa tarde manda um abraço para minha família lá nos Pedroses para mim Reginaldo e um abraço para vocês aí também grande abraço para o Nildimar obrigado vou mandar um abraço para a sua família no Corre dos Pedrosa todo o pessoal do Pedrosa obrigado pelo carinho e audiência tem mais mensagens podem ver para a gente Lívia Lívia ligadinha conosco todos os dias Lívia a Lívia falou assim Reginaldo boa tarde um dia cheio de alegria aqui o tempo está muito frio e neve saudade de um calorzinho é a Lívia sofre né Lívia nos Estados Unidos está muito frio um grande abraço para você Vanessa Pereira está ligadinha conosco o Gael Salvatore falou assim fala Reginaldo que te escuta amigão fala Gael grande abraço para o Gael a Otávia Lima Otávia Lima está ligadinha conosco ela deixou uma mega mensagem ela falou assim olha glória a Deus que a minha querida pensão está menos afetada afetada que Deus continue abençoando nossas cidades e muitas outras que estejam debaixo da proteção de Deus sejam todos abençoados e que Deus ilumine todos nós amém e glória a Deus até amanhã se Deus quiser um grande abraço Otávia é isso aí feliz né porque a a Covid-19 graças a Deus está praticamente né eliminado pouquíssimos casos Angelúcia Santos está ligadinha conosco a Terezinha Pereira a Terezinha Pereira falou assim Reginaldo o rapaz de Teoflotone que sumiu alguém teve mais notícias ainda não né Reginaldo ainda não nós estamos aí no encalço dessas informações com o delegado tendo novidade nós vamos passar aqui no jornal a voz de Minas aqui a Luísa Santos falou assim é triste muitas pessoas não tem condições de sobreviver com esses valores em relação ao aumento da gasolina Reginaldo ah é verdade o aumento da gasolina aí está absurdamente não só a gasolina mas o óleo diesel o gás de cozinha alimentos também que está um absurdo aí está complicada a situação e a Luísa falou assim olha vai ter que construir fornalhas fogão alheia né Luísa a Selminha Cardoso está ligadinha conosco Alessandro Alves Edmar Nascimento um grande abraço para todos vocês é o Nivaldo o Nivaldo Evangelista falou assim Reginaldo aqui em Brasília está a 5,25 a gasolina Reginaldo é realmente a gasolina ele passou aqui em Brasília e a gasolina está a 5,25 vírgula 9,9 ou seja esse preço dessa gasolina só vai aguentar ou seja pagar e colocar a gasolina no carro sabe quem vai ser os deputados enfim porque não pagam a gasolina somos nós que pagamos os deputados enfim nós senadores essa turma aí que vão conseguir abastecer os seus veículos porque a população vai aguentar tantos aumentos não é escolher né ou abastecer o carro ou alimentar nós somos aquele verdadeiro ditado se correr o bicho pega se parar o bicho compra está complicada aí esta situação aí não só em Brasília mas a questão da região aí o litro da gasolina já ultrapassou dos 5 reais e 10 centavos tem local que está muito mais caro aí depende muito do local tudo muito caro aí está um absurdo a Elisete Silva Costa falou boa tarde atrasada mas sempre ligadinha e por dentro das notícias super atualizadas graças a vocês parabéns Elisete um grande abraço Elisete que sempre está ligadinha conosco Denilson Martins também está ligadinho a Cláudio dos Santos falou boa tarde Evandro Antônio e Ana Clara estão ligadinhos a Nayara Rodrigues falou boa tarde chegamos ótimo dia a todos Nayara um grande abraço para você grande abraço para Nayara e o nosso amigo Edmar Nascimento um abraço para você Edmar o Marconi de Moura falou boa tarde para vocês todos boa tarde para o Marconi de Moura é isso aí continua mandando as suas mensagens daqui a pouquinho eu vou ler a sua mensagem gente nós vamos contar uma história agora de um caso inusitado a você agora que está nesse momento está em casa de repente está do lado do seu marido do lado do seu namorado de repente já há bem tempo que você namora ou está casado confere a identidade do seu marido se o nome dele está correto será que o nome dele verdadeiro é esse mesmo? nós vamos contar essa história daqui a pouquinho para vocês mas antes nós vamos para um comercial passando aí o pessoal de Virginópolis da Coprova cooperativa de a Coprova de Virginópolis convidando os cooperados pode soltar na tela roda na tela que logo em seguida nós vamos parar dessa história o dia de campo Cooprova as palestras serão gravadas na fazenda Talismã do cooperado Ariglésio Lacerda e serão apresentadas às 19 horas dos dias 23, 24, 25 e 26 de fevereiro no grupo de WhatsApp da Cooprova você poderá participar e tirar todas as suas dúvidas diretamente com os palestrantes dia de campo uma parceria da Cooprova com KWS Vertipar Sudeste Ouro Fino Saúde Animal e Capul Nutrição Animal Se você ainda não faz parte do grupo procure a cooperativa para ser adicionado É isso aí voltamos aí obrigado aí ao pessoal de Virginópolis um abraço a todos vocês aí a nossa amiga Joana alô Joana aí na cidade de Virginópolis todos vocês aí da cooperativa da Coprova e eu falei agora há pouco quando eu chego na Coprova sou muito bem recebido tomo aquele cafezinho com o pessoal lá grande abraço para vocês aí tá bom gente vamos falar agora desse assunto aí imagina só você a mulher convivia com um homem há 12 anos aí achando que estava tudo tranquilo casamento perfeito aquele negócio todo rola rola enrola que é troço todo mas ela não sabia da verdadeira identidade aí do seu marido aliás marido 12 anos juntos ou seja uma vida aí juntos de repente marido é parado aonde em uma blitz ele não contou para ela ela não descobriu quem descobriu tudo isso foi a polícia é isso mesmo ele abordado em uma blitz quando a polícia puxou-se o nome revelou para a mulher dele olha só o nome do seu marido é esse não eu não sou casado com esse não o nome do meu marido é X não seu marido é esse foi aí que veio à tona toda a verdade matéria enche a tela para a gente com essa matéria com essa notícia inusitada mulher descobre que namorado usava nome falso há 12 anos durante blitz em Betim o homem era foragido de presídio no interior de Minas Gerais onde cumpria pena por latrocínio e usava documentos com o nome do sobrinho para não ser descoberto uma blitz na BR-381 em Betim na região metropolitana de Belo Horizonte fez com que uma mulher descobrisse que o companheiro de 38 anos usava nome falso há 12 anos tinha cometido um crime e era foragido da justiça o caso aconteceu nesta quarta-feira e de acordo com a polícia militar o veículo Gol foi abordado na altura do quilômetro 499 e o motorista apresentou uma carteira de habilitação com indícios de adulteração os militares fizeram uma pesquisa e perceberam que o documento era falso foi descoberta a verdadeira identidade do suspeito e que ele era foragido da penitenciária de Janaúba no norte de Minas Gerais onde cumpria pena por latrocínio roubo seguido de morte os documentos usados por ele eram de um sobrinho que tem quase a mesma idade que ele a identidade falsa era usada desde 2007 para enganar a polícia ele está foragido há 14 anos a mulher dele ele não sabia de nada e ficou em choque ao saber que ele fingia ser outra pessoa que já tinha cometido o crime e sido preso ela disse que nunca desconfiou de nada pois todos chamavam o homem por apelido o casal morava em São Paulo e estavam juntos há 3 anos nesta quarta nesta quarta feira eles viajavam do estado paulista para Janaúba para visitar parentes do homem e o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à polícia federal em Belo Horizonte onde o caso será investigado então olha só Reginaldo não adianta fingir um dia a casa cai não é mesmo este homem ele estava há 12 anos com essa identidade falsa colocou o nome do sobrinho mas é como você sempre fala aqui né Reginaldo nós falamos a polícia é inteligente a polícia tem os meios como descobrir as coisas erradas as ações erradas das pessoas então ande certo e faça a coisa certa porque senão depois a casa cai aqui para esse homem infelizmente o ciclo fechou para ele e ele vai voltar né a cumprir a pena agora a pergunta que eu faço volta a imagem para mim será que de repente agora depois de todo esse depois de todo esse episódio acontecido envolvendo esse marido marido mulher será que o casamento eles vão voltar será que eles vão voltar a morar junto porque escondeu 12 anos o nome o que mais que tem para esconder aí fica aquela pergunta indagando aquela pergunta e aí volta ou não volta a mulher será que vai perdoá-lo por ter mentido mentido para ela há 12 anos gente é muito tempo aí o cara ficar escondido aí e a mulher não descobrir nada sobre o marido chamando o marido pelo nome ali de repente o marido tinha outro nome aí complicado aí essa situação você tem mensagens pode dar as mensagens para a gente aí nós vamos passar para uma matéria daqui a pouquinho também nós vamos falar daqui a pouquinho para vocês o seguinte gente em Valadalas lá um fato que chamou a atenção em governador Valadalas alguém de repente o famoso trote passou um trote de repente perto da unidade de saúde a fila estava enorme a fila estava atravessando o quarteirão todo mundo querendo vacinar mas era tudo mentira gente nós vamos falar disso daqui a pouquinho antes ler as mensagens para a gente aí um grande abraço para a Rosane Andrade está ligadinha conosco a Luísa Santos Reginaldo falou eu sou da roça falo fornalhas mas agora está mais moderno vamos dizer fogão a lenha lá em casa também é fornalha mesmo tá bom Lúcia Renato Nascimento está ligadinho conosco Maiara Conrado a Marina Nunes falou boa tarde Reginaldo grande abraço para a Marina Nunes Wanda Leite está ligadinho conosco também a Wanda Pereira Alves que está dando boa tarde boa tarde a todos vocês boa tarde Wanda um grande abraço é isso aí é você aí que tem seu comércio tem sua empresa quer anunciar com a gente você está perdendo tempo está perdendo venda corre aqui vem anunciar conosco aqui o portal de notícias mais atualizado da região leste do estado de Minas Gerais Jornal A Voz de Minas só você ir lá vai jogar lá www.jornalavozdeminas.com.br o site com 3 mil visitas ou seja mais de 3 mil visitas ao dia ou seja 3 mil pessoas busca conteúdo desse site se você ainda não anuncia com a gente está perdendo vendas está perdendo tempo vem anunciar conosco entra em contato com o jornal A Voz de Minas e vem ser parceiro da gente aqui tá bom e vamos falar agora desse fato também um pouco inusitado desse famoso trote que as pessoas estavam numa fila esperando a vacina mas não tinha vacina era tudo trote a matéria está no jeito enche a tela para a gente aí mandar um abraço aqui para o pessoal aqui da Coprove cooperativa aí de Virginópolis a nossa amiga Joana grande abraço para a nossa amiga Joana toda a equipe todo o pessoal ali quando eu chego eu vou falar o seguinte quando eu chego em Virginópolis eu vou direto para a Coprove lá eu tomo café converso com toda a equipe uma loja bonita uma loja uma estrutura show de bola grande abraço para vocês aí da cidade Virginópolis e a todos vocês aí da Coprove Reginaldo em Governador Valadares um mal entendido fez com que profissionais de saúde formassem uma fila enorme em frente a policlínica para vacinação a Prefeitura de Valadares iniciou ontem a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac aos profissionais do hospital municipal que estão na linha de frente contra a Covid-19 apesar disso outros profissionais de diversas áreas de saúde que estiveram no local dizem ter recebido a informação de atendentes que a vacinação continuaria nesta quarta para eles que não estão na linha de frente na manhã de hoje a fila era grande em frente a policlínica e com as pessoas e com as pessoas na expectativa de serem imunizadas um profissional de saúde do município revelou que não ser da linha de frente contra a pandemia mas disse que foi para o local com a expectativa de ser vacinada pela informação recebida ontem de acordo com a profissional de saúde ela e outras pessoas outras colegas que também seriam profissionais de saúde mas não estariam na linha de frente todas essas pessoas estavam na fila hoje de manhã e ficaram irritadas após receberem a informação de que não seriam imunizadas neste momento então Reginaldo nós estamos na pandemia tempo de vacinação que a vacina está chegando né é por partes está chegando em cada dose né cada medida em certas quantidades não tem a vacina ainda para todas as pessoas mas tem as pessoas que são maldosas né Reginaldo porque hoje até então as vacinas estão sendo para as pessoas de linha de frente as pessoas que estão ali todos os dias cuidando dos pacientes que tem essa doença do Covid-19 essas pessoas que estão na linha de frente é que estão sendo imunizadas às vezes a pessoa é um profissional da saúde mas não está na linha de frente ela está ainda aguardando a vacina dela chegar assim como toda a população mas no momento elas não estão sendo vacinadas as outras pessoas e aí tem gente que é maldosa e falou que tinha vacina para todo mundo o que aconteceu essa filha enorme aí e todo mundo ficou irritado ficou nervoso oi gente é o que eu sempre falo aqui tem gente para tudo tem gente para tudo tem gente de todas as espécies como diz meu pai tem gente de todas as espécies nesse mundo rapaz o cidadão tem que olhar de pegar um celular pode voltar a imagem para mim aqui o cidadão tem que olhar de pegar um aparelho celular ou ir para frente de um computador gente para passar trote golpe nas pessoas nós falamos aqui ontem desses golpes que está acontecendo cibernet através da internet e agora com esse novo golpe da questão da vacina nós conversamos outro dia com o pessoal do corpo de bombeiros falava para a gente que recebe no dia a quantidade de ligação são muitas ligações pessoas passando trote muitas vezes eles acabam saindo do batalhão indo atender a ocorrência chega lá não tem ninguém gente por que? é o que eu sempre falo aqui capinão lote roçar em uma quadra ninguém quer pegar uma enxada e capinão lote ninguém quer mas passar trote para que uma coisa dessa passar trote na população ainda mais no momento de pandemia como esse as pessoas saírem de casa aglomerar como foi feito nessa fila enorme em governador Valadares as pessoas à espera de uma vacina mas o que eu quero falar aqui vamos fazer o seguinte não saia de casa por qualquer por questões de mensagens que você recebeu pela internet o whatsapp ele é ótimo tem coisa melhor do que o whatsapp mas a questão é as pessoas costumam receber um tipo de mensagem e começa a passar vai passando vai passando vira aquela corrente e não verifique se é verdade calma em sua casa espera aí no setor de saúde ou seja secretarias municipais de saúde entrar em contato com você com sua família para você ter algo verídico não caia em fake news não caia em qualquer mensagem que as pessoas mandam para você aguarde espera aí que com certeza a equipe de saúde vai entrar em contato com você você do seu município qualquer parte onde você estiver com certeza alguém da secretaria de saúde vai entrar em contato com você no momento que a sua vacina estiver disponível não caia em fake news não saia de sua casa pela madrugada para aglomerar sem saber se o fato é verdade se é verídico ou se é mentira tá bom gente chegamos aqui o finalzinho do programa tem mensagens pode ler as mensagens ainda dá tempo não dá pode ler as mensagens para a gente aí a coprove de virginópolis que você falou aí agora está dando boa tarde falando muito bom parabéns grande abraço a todos vocês Wanderlé está dando boa tarde a Cacá Costa ligadinha conosco um grande abraço para a Cacá a Carla Emanuela está dando boa tarde e a Luísa Santos falou cada um com sua capacidade um grande abraço para todos vocês e até amanhã se Deus quiser é verdade Luísa Santos chegamos aí o finalzinho do programa muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês e amanhã hoje amanhã no mesmo horário é isso vamos estar aqui no mesmo horário meio dia você não pode perder convide mais pessoas para estar juntinho conosco amanhã no jornal A Voz de Minas grande abraço para vocês fica agora aí com o anúncio da Coprova cooperativa de Virginópolis um abraço a todos vocês da cidade de Virginópolis tchau fui vem aí o dia de campo co-oprove as palestras serão gravadas na fazenda talismã do cooperado Ariglésio Lacerda e serão apresentadas às 19 horas dos dias 23, 24, 25 e 26 de fevereiro no grupo de WhatsApp da Coprova você poderá participar e tirar todas as suas dúvidas diretamente com os palestrantes dia de campo uma parceria da Coprova com KWS Vertipar Sudeste Ouro Fino Saúde Animal e Capul Nutrição Animal se você ainda não faz parte do grupo procure a cooperativa para ser adicionado do grupo Legenda Adriana Zanotto